Mudar a ordem das refeições já seria o suficiente para essa mudança? Talvez. A gente teria que testar, mas acredito que não. Porque provavelmente uma coisa que está importando bastante para essa pessoa é quantidade de calorias e distribuição dos macronutrientes. A distribuição que a gente diz é quanto de carboidrato, quanto de proteína e quanto de gordura. Então, se eu só pegar isso aqui e fazer isso aqui, não mudou a quantidade. O que eu teria que fazer é talvez isso e isso. Mudar a quantidade de cada coisinha dentro da refeição, que daí talvez sim melhoraria de verdade. Só trocar a ordem. Poderia melhorar talvez o rendimento no treino, por ter um pouco mais de carboidrato antes, talvez, daquele treino. Uma pessoa que estava treinando com pouca disponibilidade energética. Tem alguns fatores que a gente teria que analisar de pessoa para pessoa. Mas, no geral, o ideal seria talvez mudar a proporção dos macronutrientes. Acho que seria bem mais importante que a ordem da refeição ali em si.